Onde queres revolver sou coqueiro E onde queres dinheiro sou paixão Onde queres descanso sou desejo E onde sou só desejo queres não E onde não queres nada nada falta E onde voas bem alta eu sou o chão E onde pisas no chão minha alma salta E ganha liberdade na amplidão Onde queres família sou maluco E onde queres romântico burguês Onde queres leblon sou pernambuco E onde queres eunuco garanhão Onde queres o sim e o não talvez E onde vez eu não vislumbro razão Onde queres o lobo eu sou o irmão E onde queres cowboy eu sou chinês A bruta flor do que é A bruta flor, bruta flor Onde queres o ato eu sou o espírito E onde queres ternura eu sou tesão Onde queres o livre teca sílabo E onde buscas o anjo sou mulher Onde queres prazer sou o que dói E onde queres tortura eu sou ansiedão Encontrar a mais justa adequação Tudo métrica e rima e nunca dou A bruta flor, bruta flor, bruta flor E onde queres romance rock'n'roll Onde queres a lua eu sou o sol E onde a pura natura eu sou inseticídio Onde queres mistério eu sou a luz E onde queres um canto o mundo inteiro Onde queres quaresma fevereiro E onde queres coqueiro eu sou o biz O quereres estar e sempre afim Do que em mim é de mim tão desigual Faz-me querer de bem, querer de mal Bem a de mal ao quereres assim Infinitivamente pessoal E eu querendo querer-te sem ter fim E querendo te aprender o total Do querer que há e do que não há em mim Além de te aprender o nosso mundo inteiro